Atenção, mais de 50% dos atropelamentos em rodovias da região estão concentrados em dois horários. Qual o horário que mais acontece atropelamento? Isso é importante a gente saber. Por quê? É o horário que a gente vai ficar mais tenso e vai tomar mais cuidado. Das 7 às 8 horas da manhã, tá? Que o fluxo de gente indo trabalhar se justifica, não é uma estatística furada, das 7 às 8 da manhã. E das 18 às 19, ou seja, a hora que o cidadão tá indo trabalhar e a hora que deu 6 horas da tarde ele tá indo de volta pra casa. O levantamento feito pela concessionária que administra as rodovias da região serve até de um alerta. Um alerta, vamos ver. Na hora de ir pro trabalho ou voltar dele, atravessar a pista pode se tornar uma grande aventura. É um que corre daqui, outro que corre dali e todos os dias é assim. Bastaria uma atitude simples como essa que eu estou tendo agora de atravessar pela passarela pra que muita tragédia fosse evitada. Não atravessar por ela é um descuido que pode custar a vida. Em 2010, 23 mortes foram registradas. O ano passado esse índice caiu para 21 mortes por atropelamento. Mas é um índice que ainda preocupa, já que muita gente é flagrada atravessando e colocando em risco a própria vida. O pedestre, muitas vezes, a gente observa que eles, por morar próximo à cidade, trabalham em empresas que margeiam a via, utiliza o meio de ir pra caminhar as margens da rodovia, porém não tem atenção devida ao transpor a via, não observa ambos os lados. E o condutor, por sua vez, também não tem a atenção necessária pra que se evite esses acidentes. Para evitar mais acidentes, além das passarelas, a concessionária colocou telas protetoras que obrigam os pedestres a andarem um pouco mais e atravessarem pelo lugar certo. Nada disso adianta se não houver a conscientização de quem precisa passar para o outro lado da pista todos os dias. A orientação é que o pedestre utilize os meios legais de sinalização, ou seja, a passarela, a faixa, se estiver no local, observe ambos os sentidos da via para que observe a presença do veículo e o condutor também tem atenção. Ao verificar que o pedestre está caminhando às margens da rodovia, chegando naquele ponto, reduz a velocidade, indique, sinalize que vai fazer alguma manobra. E o pedestre, da mesma forma, ao condutor. Tudo pra evitar tragédia. Com certeza. A gente quer que esse número reduza ainda mais. Com toda a certeza, mas fica o alerta. Quando se sair de casa pra ir trabalhar, entre 7 e 8 horas o risco é maior. E depois, à tarde, das 18 às 19. Em alguns lugares do mundo já tentaram mudar isso aí. Porque, se já notam, por que acontece o caos no trânsito, os atropelamentos? Porque todas as empresas começam a trabalhar no mesmo horário e param no mesmo horário. Não dava pra começar um tanto das empresas, começa às 6, outro começa às 7, começa às 8. E ia dar uma pulverizada nesse povo no horário de rush, que é de manhã e à tarde. Alguns países estão tentando fazer isso aí. É um negócio que todo mundo começa, toda empresa começa a trabalhar no mesmo horário e aí não funciona. Caralho!